Eu descobri o Alzheimer assim, foi um susto. Depois do C vem o D, D de dado. D de ouvido. D de ouvido? É, aqui tá de novo. Eu comecei a notar mudanças no comportamento dela, acumulando coisas, repetindo as histórias, esquecendo as coisas. O que tem aí dentro? Ah, tá aí, pipoca, moeda. Esse aqui. É, os brincos, isso. E aí nós fomos num neurologista que deu o diagnóstico, né? Eu me assustei, eu fiquei triste. Não me deprimi porque eu precisava reagir, porque ela só tem a mim. Então eu tinha que resolver essa questão. Quem ia cuidar dela seria eu. Só peço Nossa Senhora a cuidar da minha mãe. Me ter muita força, paciência. Mamãe. Te amo, mamãe. Sabemos você. Comecei a estudar doença, procurar informação. Lia muito artigos científicos, documentário, que eu precisava descobrir como cuidar dela. Mas pra minha surpresa, são poucas as informações, artigos científicos. Eles falam muito da doença, mas não fala como cuidar. Isso aí, gente, eu tive que aprender fazendo. Eu encontrei muita coisa triste no Facebook, né? E eu não vivia aquilo no Facebook e em outros canais também. Eu não vivia nada daquilo, porque minha mãe era alegre, minha mãe era feliz, minha mãe dançava, minha mãe cantava, minha mãe saía. E aí, gente, eu vendo tanto sofrimento, tantos depoimentos negativos e tristes, eu resolvi que eu queria ajudar essas pessoas. E eu comecei a filmar minha mãe sem muita pretensão e postar no Facebook aquela alegria dela, aquele meu jeitinho de falar com ela. E aí, pra minha surpresa, aquilo ali foi crescendo. Eu entendo muitas pessoas se identificando comigo, pedindo ajuda, pedindo conselhos, porque eu ensino como fazer. Eu entendo a minha mãe pelo olhar. A minha mãe, ela pode perder a fala, porque nós criamos um vínculo durante essa convivência muito forte. Tá sendo muita graça dessa praia, né, mamãe? Eu me assorri, fica chorada, não, Cláudia? É. E aí, a Francisquinha é assim, gente, uma pessoa viva, cheia de vida, cheia de alegria, cheia de energia. Ela come sozinha, ela anda tudo, ela tem muita mobilidade, ela tem uma alegria, ela não tem aquele olhar perdido. Ela tem vida, ela tem vigor. E eu não tenho dúvida que tudo isso é resultado de muito estímulo e muita interação da família, muito amor. Então, o meu conselho pra vocês é aprendam a lidar com a doença, porque vocês vão ter um momento único na vida de vocês. E vocês nunca vão se arrepender. Vão olhar pra trás e vão ter certeza que fizeram o melhor que vocês podiam fazer. Eu posso ficar agarrada, presa em você? Não te soltar nunca mais? Não, não vai assim não. Por quê? Eu quero ficar agarrada em você. Como faz? Ai, que gostoso. Então me dá um beijo que vamos dar tchau aqui. Tchau. Dá tchau pra todo mundo. Tchau. É você, mamãe. Tchau. 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 Tchau.